Foi para o Paraná, para Minas, né? Aí vai falando dos times que você passou. É, na portuguesa o pessoal foi muito herói da portuguesa, teve muito herói. O canhotinho do América do Rio, né? O canhotinho do Rio, né? Joguei no Rio e no Larinha também, mesmo tempo dele, jogava no Vasco. E tem um parceiro meu, um amigo até hoje, o Aguinaldo Timóteo, era diretor do Botafogo na época, ele era o cara de Imperial, não sei se você lembra. E o Aguinaldo fez de tudo para me contratar, mas na época não tinha um presidente tirar o caçudo de Andrade lá, que era terrível. Entendeu? E realmente não aconteceu a transação. Mas na portuguesa eu fui escutar o Paranaense. Para que time? Para o campo Morãoense. Morãoense, né? O campo Morão, é. E além de você, tinha mais algum jogador conhecido, que ficou conhecido depois, não? Na Moroense, quer dizer, na Moroense, contrataram o João, eu supor, que era do Flamengo, o zagueiro, eu como volante. Aí o treinador era o Souza Arante, né? Era primo do, daquele homão bravo, o Rau e o Strick, né? Então ele, foi a loja, com esse tamanho você me ajuda na zaga, né? Então depois a zaga fez eu e o, e o Joiço, o Juliano Barbosinha, o Reinaldo do Atlético, o Manga, o Adão, enfim, uma equipe competitiva também. Mas eu só não fui feliz porque o homem que me contratou, imagina que eu ganhava 30 mil naquela época, era um dinheiro que você não tem noção. E com um mês o presidente teve infarte, e o vice-presidente fez uma reunião, e falou na minha cara, Flávio. Ou você vai embora, ou eu não vou te pagar 30 mil, porque o que ganhava abaixo de mim era o Tita, né? Ganhava 8 mil reais. Era o jogador mais caro na época, era um dinheiro que você, eu falei, vou ficar rico aqui, né? Mas aí o homem preterava lá na prefeitura, né? Com o prefeito, e aí, conclusão, deu um infarte no homem. E eu não podia falar com o homem, que eu tava no hospital, separava, complicava, vice-presidente mexia com metal, mexia com ouro, e vinha pra gente fazer acerto, eu não queria, e aí me pagava o salário mais baixo, aí me pagava 10 mil, né? Mesmo assim, já era um salário. Aí, conclusão, no fim, eu acabei, eu fiquei dois anos lá, né? Aí, reincendi, peguei uma parte em ouro, na época, 500 gramas de ouro, devia ter pego bem mais, daí eu falei, fazer o que com isso aqui? Se eu soubesse que ia valorizar tanto, né? Que ia ser a... Nem me parou.